Música Olha, primeiro eu quero começar parabenizando o Grupo Recol, que inaugurou a primeira concessionária de veículos, a mais linda de todas no interior do estado, Mara Padrão. É verdade, a loja está belíssima, numa área de 12 mil metros quadrados, cruzeiro do sul e região. E não será mais a mesma? Não será mais a mesma, com certeza já podem contar com serviços de venda da Recol e de assistência técnica também, Zé. E quem sabe é que lá tem um local para fazer teste de drive alucinante. É verdade, depois que a gente conferir a inauguração, a gente confere o teste. Bacana, então você continua com a gente. Cruzeiro do sul e região já contou com a mais nova concessionária Volkswagen. É com muito orgulho que o Geração Gazeta vem fazer a cobertura da Recol Veículos Juruá, a primeira concessionária no interior do estado. Música Rodrigo Pires, que através da PWS se cuidou, pensou nos detalhes também da inauguração da Recol Veículos Juruá, que se reveste de todo um significado, não é, Rodrigo? E é importante transmitir o peso do dia de hoje. É verdade, boa noite, todo mundo está em casa. É com muita alegria que a gente fala hoje aqui do Juruá, de Cruzeiro do Sul. E fazer a campanha de inauguração da Recol Veículos aqui é um significado muito grande, porque é a primeira concessionária de automóveis na cidade. E do interior do estado do Acre, Zé. É isso, do interior do estado do Acre. Então tem um significado muito especial. Eu acho que a gente identificou várias palavras com um significado-chave para esse momento do cidadão daqui, de Cruzeiro do Sul. Mas eu acho que agora é a hora de ter e manter um carro da Volks. Isso é possível com a chegada dessa concessionária. Isso é muito bom para a cidade. Bom, direto da expedição, a bordo de uma Amarok. Uma viagem muito confortável nessa estrada. Cansativa, mas vale a pena para o significado da noite de hoje, não é, Jorge? Tudo bem? Sem dúvida, tudo bem. É um prazer a gente voltar a Cruzeiro do Sul. E dessa vez para um evento importantíssimo para o estado do Acre, que é a inauguração da Recol Juruá. Viemos numa expedição da Amarok com quase 30 carros. Adalmar Freire é o gerente da Recol Veículo Juruá, o grande responsável por cuidar disso tudo e garantir que os cruzeirenses sejam bem atendidos na concessionária e disponham de todos os serviços. É com muita alegria que a gente está inaugurando esta obra. Tem aproximadamente 15 meses que iniciamos a construção. E é muita gratificação participar desde o processo de regularização, de construção, e a gente chegar nesse resultado. Eu acho que o povo cruzeirense está de parabéns. O grupo Recol pelo Marcelo Moura não mediu esforços de inaugurar esta concessionária, a primeira concessionária no interior, na região do Rejo Juruá. E eu quero dizer que dia 12 a nossa equipe vai estar prontamente para lhe atender, para a gente fazer bons negócios. Temos mecânicos, profissionais de venda, todas as pessoas treinadas. Além do apoio que nós temos, estamos dentro do grupo de Rio Branco, que são mecânicos de altíssima qualidade, pessoas que já estão há alguns anos no ramo. E é isso, venha participar, venha conhecer a loja. A loja ficou muito bonita. E venha, é um motivo de alegria. É festa. Quero que vocês venham participar segunda-feira, dia 12. Marcelo, a noite de hoje, a inauguração da Recol Veículos Juruá, a primeira concessionária do interior do Estado. O que ela significa para você hoje? É um sonho realizado? Hoje é um dia de realização. Um sonho já antigo, muito planejado, com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, para entender toda a dificuldade e toda a viabilidade de fazer um negócio em Cruzeiro do Sul, que é uma cidade muito boa, muito bonita, de pessoas muito boas. Conheço vários cruzeirenses já. Já são pessoas da minha amizade. Vim para Cruzeiro do Sul é acreditar em Cruzeiro do Sul. E mais do que isso, é acreditar no potencial do nosso grupo. É um grupo que cresce há 30 anos. Eu faço parte disso na história. Muito orgulhoso de estar fazendo parte de um crescimento que continua, se perpetua. Muita responsabilidade, um desafio para frente. Você viabilizar o negócio na situação que o Brasil vive. É muito complicado, porém, a gente tem visão de longo prazo. Entregamos um presente a Cruzeiro do Sul hoje por acreditar no potencial dos cruzeirenses. E espero que os cruzeirenses apostem no nosso potencial também. A Volkswagen é uma empresa maravilhosa, centenária, que respeita os seus consumidores. A Recolveículos também é uma empresa que respeita muito os seus clientes. E eu tenho muitas boas perspectivas para Cruzeiro do Sul. Bem, a partir de agora eu te convido para entrar na Maroc e fazer um super test drive. Minha amiga Mara Padrão disse que fez, verdade? Eu disse e eu fiz, viu, Zezinho Kennedy? Contei, é lógico, com a ajuda de um instrutor, que veio diretamente da fábrica e, além de me orientar, explicou todo o aparato tecnológico que faz da Maroc a melhor caminhonete do país. Tudo isso aconteceu em Cruzeiro do Sul na nova loja da Recol? Exatamente, na pista, na área de 12 mil metros quadrados, desenvolvida especialmente para esse teste. Estou curioso. Bom, aventura, Zezinho Kennedy. Coisa que você, de vez em quando, não tem coragem. Para vocês, então. Falamos diretamente da Recolveículo Juruá, na pista que foi desenvolvida especialmente para o Best Drive da Maroc. A partir de agora, então, muita emoção e muita adrenalina na tela do Geração Gazeta. Foi para provar que a Maroc é uma caminhonete perfeitamente dirigível por qualquer pessoa. Estou aqui eu, inusitadamente, porque você não me imagina dentro de uma Maroc, não é? Mas qualquer um pode dirigir, não é, João? É, o carro é muito doce, muito tranquilo de dirigir, muito fácil. Essas manobras, assim, que a gente viu você fazendo, essas curvas, se você souber fazer direitinho, não tem perigo. A Maroc é um carro muito estável, né? Sim, a tecnologia embargada nela é diferente dos concorrentes. Então, é muito fácil fazer. A tecnologia me ajuda muito. Nós vamos ver isso agora. Então, vamos lá. Vocês acompanham nas imagens, essa subida não é fácil. É tipicamente uma ladeira cruzeirense, essa daqui. Só que um pouquinho mais íngreme e aí a gente fez o teste aqui, justamente para provar que, mesmo em situações como esta, a Maroc não perde a força, não perde a estabilidade. E é incrivelmente macio dirigir uma Maroc. Muito segura. A gente percebeu ali que, entre tirar o pé do freio e acelerar, a gente tem um tempo de segurança para que ela não desça. Não volte. É o auxílio de subida. Chama HFA, Hill Start Assist. E para descer também. Você aperta um botão, ponto morto, tira o pé, ela desce freando sozinho aqui em neutro. Então, agora a gente vai concluir o teste descendo. Essa é a parte mais emocionante. Mais legal. Até já. Ela faz tudo em neutro. Eu estou com o pé fora do acelerador e fora do freio também. A Maroc está dirigindo e descendo essa ladeira. Tem uma hora que dá um certo medo de descer sozinha. Show de bola. Bom, aqui a gente percebe o quanto um carro é estável e a possibilidade de um outro carro, que não a Maroc, de simplesmente capotar nesse exato momento. E agora nós vamos para essa torção. Eu abro a porta, fecho a porta, mostro que não torce a carroceria, abro o vidro, fecho o vidro, mostro a resistência torcional da carroceria, que tudo funciona, que a patilagem funciona. Não tem torção nenhuma. Graças ao duplo chassi e às travessas, não tem torção na carroceria. É muito seguro. Seguro demais, gente. Vocês estão vendo porque quem está dirigindo aqui sou eu. E isso, para muita gente, é sinal de ausência de segurança. Mas, enfim, vamos para as próximas manobras. Vamos lá, João? Patinou uma roda, a pinça vai frear o disco e transferir o torque para a outra roda. Como eu estou em X, vai patinar dianteira e direita, é a traseira e esquerda. Você só acelera, ela pinça, produz a informação e sai. Por isso que é a força da inteligência. Faz tudo sozinho. A marca é 45 graus de inclinação. A Maroc é 49,7. Você quer café pequeno para ela? Tranquilo. Então, bom, já que o João está me garantindo que é tranquilo, que eu não vou cair daqui, eu vou continuar o teste. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai fazer um teste de controle de tração, não é isso, João? Teste de controle de tração, aceleração e frenagem. Emocionante isso também. Uhul. Ai, que medo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que é isso?